É um tal de Começa a mexer com banda Aí já começa a chamar Espírito antigo De outras eras De outra dimensão Que já vai atrás da bruxaria esta A bruxaria aquilo Vai mexendo com magia divina Com magia não sei o que Com uma nicuniana Vai mexendo com tanto Vira uma salada Salve meus irmãos Se inscrevam no canal Deixem o seu like Compartilhem o vídeo Não esqueçam de comentar As informações e as redes sociais Estão sempre no corpo do vídeo À esquerda E na descrição do vídeo Olha E não se esquece de mim Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário Clique no sininho Inscreva-se no nosso canal E acompanhe todos os nossos Trabalhos espirituais E bom vídeo a todos Salve Carinha mulher Salve seu João Seu João ou seu João Já estamos na época de seu João ou seu João Já começou a esfriar seu João Ainda não Seja muito bem-vinda Então você espere Salve seu João Que esse ano O senhor vai se esfriar mais do que normalmente Viu seu João Vai ser mais frio do que os anos passados? Ah vai Quando não é uma coisa é outra Ah vai Alguma coisa o povo tem que sofrer Não é? Mexe, mexe, mexe no planeta O planeta se defende Né seu João? É uma verdade É uma verdade Tem acontecido bastante coisas Que Bastante coisas Que estão sendo mais divulgadas agora Com Das mudanças Tanto climáticas Quanto das Questões que a Terra Está se fazendo utilizar De si mesmo Para se defender Da humanidade Das ações da humanidade Hum Sim senhor Dona Mulambo A senhora quer falar desse tema hoje Ou a senhora quer falar de alguma coisa específica? Eu não trabalho na previsão do tempo Eu estaria falando coisas muito Sem muito embasamento Se estivesse falando do tempo Né? Tem coisas assim Que tem me Me empugnado a cabeça De ver É Essa mistura Que está acontecendo Nas religiões Desse país A gente percebe Algumas coisas assim A Umbanda Que antigamente Tinha meia dúzia de orixá Agora Está com todos os orixá Recebe inquice Recebe vudum Recebe orixá Recebe tudo Isso quando recebe O kardecismo Já está baixando Preto velho Já está baixando um caboclo Aqui ou ali Os médios já estão querendo Baixar Exu Quando não baixa Já vai procurar lugar Para desenvolver Terreiro Para poder voltar Vai trabalhar com Exu Está misturando tudo Né São João? Está misturando tanto Se for para chegar Tudo num caminho só Muito bem Mas se o senhor olhar As religiões Que se diz cristã Mistura tudo São João Se olhar lá Essas igrejas Mais novas Que se diz cristã Ela bota o Cristo Na porta Lá dentro Só vem de Antigo Testamento De lei Que até é proibido Para praticar hoje Na lei do passado Era assim Quebrava Se eu quebro teu braço Você me quebra o outro Se eu te furo uns olhos Você se furo o outro Se a sua mulher For abusada Por um homem Os dois estão levados Para a rua A mulher porque não gritou E o homem porque Fez alguma coisa errada E os dois estão apedrejados Isso tudo Da lei antiga Como é que pode Um povo que se diz cristão Lavado pela lei nova Acreditar num livro do passado Que contém essas leis Misturado com mais um monte de coisa Então é assim Eu acho que todos Têm que buscar Sua essência É um povo Um tal de Começa a mexer com o bando Aí já começa a chamar Espírito antigo De outras eras De outra dimensão Que já vai atrás Da bruxaria esta Bruxaria aquilo Vai mexendo com magia divina Com magia não sei o que Com uma nicuniana Vai mexendo com tanto Vai mexendo Vira uma salada Então é o que eu acho Que é importante Manter a sua Essência É Conhecer de tudo Mas nem de tudo Praticar Porque a fusão É uma coisa Outra coisa É bagunça É a mistura E mistura É bagunça Por isso que está acontecendo Muita gente Está colocando a Virgem Maria Do lado do Exu Coloca lá A aparecida Do lado Mas do lado Da pombagira Do lado Não que uma Não tenha a ver Com a outra Porque as duas São sagradas Mas são energias Diferentes Que trabalham Para funções diferentes Um quanto Uma erradia A outra Consome E é isso Que tem que se saber Trabalhar Não que uma negue A outra Pelo contrário Só não pode misturar Mas vamos lá São João Tenho visto Muita coisa errada Acontecendo por aí Inclusive Médios recebendo Coisa que nem existe Viu aquela Às vezes Viu Bem médio Mas a moçadinha A moçadinha Vê coisa assim De assistir aquilo Ali no programa De não sei o que Ah vou receber ela Você fala assim Ah eu estou estudando Um pouco da religião Dos hindus Ah eu estou recebendo Já o Krishna Eu já vi Mulher recebendo Pombagira Shiva Que Shiva não é Nem mulher é Porque gostou do nome Aí fica batendo os braços Falando que está com muitos braços São João O que é que está acontecendo Com as pessoas Eu já vi Mulher fazendo entrega Em beira de mar Em beira de rio Recebendo a sereia Batendo Feito uma baleia As barbatanas Ali Por que isso? Isso é a mistura É o médium Passando na frente No caso Estava nadando Na frente Passando com as barbatanas Quem é Que coisa é essa De achar que Um espírito delicado Essas sereias Naiades Esses seres Das águas Das fontes Chega e vai Vai chegar Batendo Batendo barbatana Ah ela está morrendo Joga a água em mim Que eu estou afogando Meu filho Isso aí se faz É com golfinho Se faz com baleia Quando está Fora d'água Espírito é espírito Então assim A mistura de tudo Devido a falta De cultura E crescimento Do povo Faz da religião Muitas vezes Uma coisa Chamada circo Então vamos respeitar Vamos respeitar E deixar de lado Os exageros Hoje em dia Eu tenho visto Médicos Com tanto Tanto Caso De autossugestão Que ele não pode ver Uma coisinha Que ele já está Recebendo a coisinha Ah ele viu A menina Jesus de praga Vou receber A menina Jesus de praga Aí eu vou Passando na frente Do cemitério Viu O túmulo Do Não sei Nas contas Estou recebendo ele O imaginário A loucura A esquizofrenia Muitas vezes Estão passando Na frente Da verdadeira Medinidade Os dois acham Que o mundo Está precisando De tanto médio Assim Que não é caso De precisar Do seu cinco minutos De fama Não é o senhor Samuel Lambo Eu tenho opiniões Muito Bem formadas Quanto a essa questão Primeiro sim Eu acho que precisa De estudo De cultura Para que Não se deixe Levar Por uma Por uma Por uma questão Não quero nem utilizar A palavra esquizofrenia Mas quero utilizar A palavra necessidade Carência Muitas das vezes Ego Mas uma das coisas Que mais me Me chama atenção No caso Tirando as questões Humanas São as questões Do aproveitamento De como pessoas Que se manifestam Assim São fontes De energia Para irmãos Que trabalham Na negatividade Vamos colocar assim Que podem se manifestar E estar ali Todo dia Toda hora Bombardeando um monte De informação Na cabeça Dessa pessoa Para que ela Siga esse caminho Que vá Digamos assim Para levar O nome De uma espiritualidade Séria Para o ralo O senhor sabe Que esses programas Que vocês fazem Esse aqui é uma Bênção E uma maldição Porque o médium O médium Ele não precisa disso Buscar informação Agora o médium Suposto médium Informação Que está se formando Ele precisa de dado Aí ele vai procurar Informação E muitas vezes A imitação Então o que está acontecendo É uma caqueada religião E eu quero ver O dia que for dado Um conselho Que está errado O dia que for dito Aquilo que a pessoa Não pode ouvir Senão ela vai causar Alguma coisa Eu vou falar uma coisa Eu trato na verdade São João A pessoa quando me procura Já fala Já vem reclamando Não consigo Minha vida não vai para frente Minha filha Por que sua vida Não vai para frente Meus caminhos Estão trancados É o inimigo Meu filho Que raio de inimigo É esse Ou a pessoa Pensa que o diabo Fica saindo Do canto Onde ele está Para poder assombrar Ficar feito um vampiro Para morder o pescoço De vocês Não Ele nem a tua alma Quer Porque muitas vezes Você não produz Nada de positivo O que um diabo Desse vai querer O que encosta É o egum Quanto mais negativo Você se torna Mais próximo Você vai alimentar Aqueles que estão Precisando de energia Agora Muita gente fala assim Vou passar na frente Daquela casa de um bando Nem olha para lá Porque está com medo Da pombagira pelada Que está lá na porta Aliás Botem roupas Nós não somos nuas O tempo todo Nem vocês Por que tem que Associar nós A puta Ah vou dizer uma coisa Para você Olhar para mim O dia que fizer a minha imagem Do jeito que eu era Bote barro nessa imagem Porque eu era gorda Vocês colocam Sempre a estátua lá Bonitinha Corpo bonitinho Meu filho Se eu te disser Como é que eu Eu era pobre Comia pouco Mas acho que aquilo Devia ser barriga d'água Não é possível Que eu era bem redondinha Mas eu era feliz Então Hoje Vocês colocam a mulher Com aquele corpo sensual E cadê o gordo E cadê os gordos Os gordos também são gente Também fui Gordinho Abaixinho E estou aqui Como pombagira Muita gente Passa na frente Da casa de Umbanda Vira para o outro lado Vai para o outro lado Da rua De medo Do vampiro Lá Mordeu o pescoço dela Aí vai Não sei Você sabe Aquela casa de Umbanda Até vira Assim Achando que o diabo Que está lá dentro Vai atrás da pessoa Mas será que é o diabo Que está lá dentro Que vai atrás da pessoa Ou é essa pessoa Que absorve energias negativas Em todo lugar Devido à forma que é Muito mais Porque É Não adianta São João A pessoa Ser a pessoa Mais católica Do mundo E lá no domingo Vai comunga E está em estado de graça E na segunda-feira Começa a maldizer as coisas Brigar com a mãe Brigar com o namorado Brigar com o marido Maldizer as coisas No domingo Está em estado de graça Na segunda Está em estado de desgraça Aí sabe o que vai falar? É o inimigo Não é inimigo não É falta de caráter mesmo E a hipocrisia Já que vai fazer isso Na segunda vez Já não Vai comungar nada Porque já sabe Que na segunda Vai aprontar Não é? É a mesma coisa Nessa época Vocês estão na época Da quaresma ainda, né? Tenho medo de feitiço Tenho medo da pombagira É pombagira Dá a impressão Que a pombagira Sai pelas ruas Assolando As portas Daquelas portas Que não são Como é que Sabe pintada Com o sangue do cordeiro Aí vai assolar Essa terra Então estou solta Estou solta É coisa do passado É história Que as pessoas contavam O que eu quero Com a alma dos outros Meu filho Eu quero mais É que passe longe De mim Com essas negatividades Aí a pessoa chega Vai falar Com a pombagira Meu caminho está Todo fechado Pronto Já acabou de dizer Já eu Vou ter que arranjar Um jeito Ah, porque eu estou Muito preocupado Com a minha mãe Com o meu filho Com o meu pai Com o meu vizinho Com a minha irmã Com isso Com aquilo Muitas vezes Você vai chegar Na frente De uma pombagira Ou até De um preto velho Vai ser Dito o seguinte Preocupe-se Com o seu nariz Olha Com o seu umbigo Porque se o seu Estiver caindo Vai botar todo mundo Dentro de um balão Você e seus filhinhos Está caindo O que você vai fazer Você vai tentar Salvar os filhinhos Ou vai tentar Se salvar primeiro Qual que é o certo Me diz Vai tentar salvar Todo mundo Mas isso é difícil Então Aí você faz o seguinte Coloca Todos eles Embrulhadinhos Certinho Num lugar O mais seguro Que possível Se esse rádio Esse balão For cair Em cima de uns galhos Assegure Que você esteja seguro Que se você Estiver seguro E forte Você consegue salvar Os outros Na hora que cair É assim que funciona Garanta o seu Para depois você ter força Para dar para os outros Agora vem um irmão Vem uma irmã Vem uma amiga Reclama Aí você se desabra E fala Ah, entre os outros Cuide do seu Cuide do seu Cada um tem condição De cuidar do seu O dia que não tiver É o jeito Aí você ajuda Senão você se desgasta E aí muitas vezes Vai escutar esse tipo De conselho da pombazina A pombazina vai sair Me maldizendo Me chamando demônio Mas é isso que vai ser dito Cuide do seu nariz Olhe para o seu umbigo Não se preocupe Ah, mas o meu irmão Está passando por dificuldades Vai mandar um prato De comida para ele Aí você vai conversar Com o irmão Irmão, o que está acontecendo? Ah, minha vida Está fechada Desgraças Pronto Já falou? Já falou? Quem sou eu Para desdizer, né? Meu filho Por que você O que está acontecendo? Todo trabalho Que eu entro Eu saio Uma coisa está acontecendo Algum problema Está tendo Ou você trabalha mal Ou você fala demais Ou você não tem humildade Ou você não chega na hora Não, não Não tem nada, não Aí você chega Para a pessoa E fala assim O que você sabe fazer? Ah, é fazer de cada coisa um pouco Então fazer de cada coisa um pouco É muito homem Que não está querendo carpir É muita mulher Que não está querendo Lavar um bar de água De roupa É muita gente Não está O homem não quer mais carpir A mulher não quer mais Quarar mais roupa Vai fazer o quê? Já cheguei Já vai para a mulher Chegou para mim Se eu me desculpe falar Mas eu tenho que falar Se eu não falar Sou eu Ah, eu não sei O que eu vou fazer Que não há medo De entrar Dona A senhora sabe Mexer com unha Não sei A senhora sabe cortar cabelo Não sei A senhora sabe Sabe fritar comida Fazer comida Não sei Vender essas Sargatças Não sei A senhora sabe fazer marmita Não sei A senhora se propõe A entregar marmita Aí não sei andar na cidade A senhora A senhora pega uma casa Para dar uma faxina Aí não tenho força A senhora Pega umas roupas Para passar Não tenho jeito A senhora Mas nada na senhora A senhora não sabe nada Não sabe nada Ou não quer nada Porque quem sabe Faz a hora Olha, minha filha Vou te dizer uma coisa Se eu estivesse viva Hoje Passando necessidade Eu ia fazer um belo De um pirão Ia vender Na rua Eu ia levantar Quatro horas da manhã E ir para a frente Da construção, minha filha Ia vender Bão de mim Café Café com leite Quatro horas da manhã Mas o povo Não quer levantar Quatro horas da manhã É não confiar Não acreditar Aí você fala assim Mas você estudou Por quê? Porque tem profissão Que você não precisa estudar Hoje em dia Até o estudado reclama Não estão reclamando demais Não, São João Estão reclamando de tudo Aí essa culpa De quem? A culpa do inimigo A culpa da combagina A culpa de inveja Quem é que vai ter inveja De uma pessoa De uma situação Desgraçada Dessa Não tem Não é inveja não Até o invejoso Se soubesse como você é Ele foge Não é mesmo? É interessante A colocação Que a senhora fez Com os exemplos Que a senhora deu Porque com o mundo Do jeito que está indo Já foi feita Uma pesquisa Que nos próximos Dez anos Trezentas profissões Vão aparecer Vão ser Substituídas Pela questão de automação Até a inteligência artificial Já está Tendo muito espaço E vai ter mais Conforme essa pesquisa Então levando em consideração Nisso O estudo E as habilidades práticas Como No ramo alimentício Por exemplo Eu acredito Que sempre vão ser Uma boa escapatória Para quem não tem Um grau de estudo Muito elevado E hoje em dia Dona Mulambo Com essa caixinha Com o que nós falamos Tem E várias outras Formas De comunicação O acesso Ao estudo O acesso A formas de ganho De trabalho lícito É muito Digamos assim Amplamente divulgada E muitas das vezes Quando uma pessoa Está com um problema De permanecer Num emprego Ou de arrumar Um emprego Pode sim Ser uma questão Onde é necessário Um trabalho De abertura de caminhos Pelo menos assim Eu acredito Mas muitas das vezes Realmente Como a senhora colocou É a falta de disposição O trabalho é entendo Já cheguei Para uma senhora Faz salgado Vai vender Não sei fazer salgado Faz doce Vai vender Não sei fazer doce A outra chegou E falou assim Eu sei fazer doce Sei fazer salgado Então vai vender Mas eu não sei vender Ah minha filha O que pode fazer O que é que eu faço O que Aí chega e pede Para a Pombagilha Abrir caminho Como é que eu vou Abrir caminho De uma pessoa Que tem a cabeça fechada Já entende Não precisa roubar Não precisa roubar Mas precisa acordar Fácil Não tá pra ninguém não Aí você fala Cadê uma família Precisa cuidar de um idoso Aí não tem paciência Cadê uma mulher Que em vez de deixar Criança na creche Você cria criança Pra ela Quando ela tá trabalhando Não tem paciência Com criança Ô Céu João E vem pedir milagre Pra Pombagilha Quando é que vai acordar Quando é que vai levantar Não cuida de uma criança Não cuida de um velho Não dá uma faxina Não guarda uma roupa Não faz um sargado Não faz um doce Não sabe vender Não faz isso Não faz aquilo Não dá Tá reclamando Verdade E sabe Dona Mulambo Pra quem tá ouvindo agora Essa conversa Até aqui É Esses exemplos Que Dona Mulambo Tá dando São exemplos Muito, muito simples E vale pra também Todos os níveis De conhecimento E de ação De pessoas Eu acredito Então levando isso Em consideração É Ter Uma fé Onde vem Um espírito Como Dona Mulambo E te dar Esse toque É algo muito bom E você vai numa fé Por exemplo Diferente Como uma outra Como uma religião católica Por exemplo Você recebe a inspiração Pra mudança Mas muitas das vezes Aquilo Dependendo do tipo de pessoa Que você é Essa inspiração Ela não é suficiente Precisa desse baque Dessa palavra Que você tá recebendo agora Nesse vídeo Meu irmão No meu caso Não é um toque Eu tô dando Uma chacoalhada mesmo E veja bem As funções As profissões Que eu estou passando Pro senhor É tudo coisa rala É tudo coisa baixa Não é Não precisa de diretor Agora Agora tem muita gente Fazendo o contrário Aí eu estudei Estudei quatro anos Estou isso Aquilo Eu quero entrar logo De diretor Ah passou dois meses Três meses Quatro meses Não era Já começa a se estiletar Não quero É a geração do povo Que não sabe esperar Já entra querendo ser dono Esse que é o grande problema As pessoas Não querem se enxergar Aí vai reclamar Que de papombagira Pombagira Vai falar O problema Tá sendo você Aí sai reclamando Aí você vai lá Abre na outra porta O homem que tá vendendo O Cristo na porta Vendendo a lei lá dentro Ele vai falar Ó então vou fazer o seguinte Você não vai dar Esse dinheiro aqui Você vai participar Que isso aqui é um É um voto E Deus vai mudar sua vida Deu três meses Deu quatro meses Deu um ano E a vida não mudou Porque o milagre É dentro da pessoa Se a pessoa não aceitar A mudança Não vai mudar Não desce nada Do céu não Dinheiro não ganhava Não é que nem capim Uma cultura imediatista Que nós estamos vivenciando Muito principalmente Agora nessa época Tudo é muito imediato Tudo é muito rápido E às vezes não entende Que o fato do trabalho Ou do pedido Para abrir os caminhos Muitas das vezes Como a senhora bem colocou Primeiro é abrir a cabeça Para que os caminhos Possam ser abertos Então João Vou falar uma coisa Que está mais acontecendo Depois que vocês passaram Esse tempo de pandêmico Que vocês passaram Porque foi doidano Acho que foi dois anos E acho que foi mais Dona Mugano Quem foi se estender O povo O povo ficou sem dinheiro Então o que acontece Quem tem um lote Quer vender esse lote Esse O povo está desesperado Para vender lote Tem um lote Você nunca vendeu Nunca pensou naquele lote Guardou o lote a vida inteira Agora que todo mundo Quer vender Chega para mim e pergunta Por que eu não estou conseguindo Vender meu lote Porque todo mundo Está vendendo lote Por que eu não estou achando Comprador Porque o povo está comprando O que é mais barato Você vai ter que jogar Um preço lá embaixo Vai ter que jogar Uma barata É coisa de procura Venda, procura Venda, procura E eu ainda tenho que considerar Que o povo Que está comprando É muito pouco Para o povo Que queria comprar Que também está sem dinheiro Aí vai na igreja Aí vai no terreiro Vai aqui Vai ali Vai acolá Para pedir Para vender o raio do lote Mas o problema Não está no lote O problema está Na situação Que o mundo está passando Está todo mundo Afundando Então todo mundo Tem que dar seus pulos Não adianta cobrar espiritualidade Eu não consegui vender Meu lote Porque aquela pambazina Não me ajudou Não, minha filha Você não vendeu Aquele lote Porque antes disso Você já não estava Sendo esperta Tem hora de comprar Tem hora de vender Na hora de desespero Cobra de nós Aí a cobrança é dobrada Ah, que lexo Não é bom Não vender meu lote Verdade Muitas das vezes No desespero Nós pelo desespero Não pensamos direito Tomamos atitudes erradas Colocamos preços errados Livramos um determinado momento Mas depois vem o arrependimento Daqui a pouco Vão inventar uma linha de Exu Exu do lote Já inventaram de tudo Tem Exu de tudo Tem Exu da prata Exu do diamante Exu do lote Vão começar a inventar O povo vai apelar pra ele Que é capaz Que faça milagre É, já criaram Um santo sem rosto Que faz milagre no México Agora podem criar Já estão criando Tanto a linha de Exu É muita forma Pensamento Que está tendo Uma função nova E olha que O pessoal nem sabe Magia caoística Se o senhor botar fé Numa pedra E pedir pra pedra E fizer com fé Aquilo acontece Viu, São João? O problema é que o povo Em vez de rezar Orar Praticar Se purificar Só sabe reclamar É isso que está acontecendo É interessante De quantas vezes Nós já conversamos Dona Mulambo Eu, a senhora E outros Que vieram aqui Pra dar uma mensagem Muito parecida E muitas das vezes Isso ainda precisa Ser repetido Porque a constância Dos problemas E do imediatismo Das necessidades humanas Elas Parece que Elas não Digamos assim Diminuem Enquanto uma pessoa Não Não busca Alguma coisa Essa palavra Esse chacoalhar Que a senhora Está dando hoje É bem Acorda Vai buscar alguma coisa Para melhorar Muitas das vezes Até o mesmo Para de inventar Vai aprender Só que é difícil É difícil hoje Tem muita gente Que reclama Porque também Não se preparou Agora tem os médios Os médios Também chegam E falam assim Como que eu faço Para poder desenvolver Minhas entidades De umbanda Aí você fala assim Meu filho Fica aqui no terreiro Que aqui é o terreiro Ah não Mas é muito longe Não posso vir Desenvolver Medinidade Umbanda Na umbanda Da quimbanda Na quimbanda Ah mas eu não Não tem como fazer De outro jeito Desenvolver de outro jeito Porque Vou dizer Por que o povo Está perguntando isso Que esse povo Já está querendo Ser pai de santo Tem de casa Sem ter sido filho antes Verdade E eu vou falar agora E gostaria que a senhora Desse a sua opinião Meus irmãos e irmãs Não existe possibilidade De desenvolvimento Mediúnico Seguro Dentro da umbanda E acredito que Em outra religião Se você não frequenta Um terreiro Ou templo Dessa outra religião Online É um aprendizado É um estudo Que vai ter um auxílio Para você melhorar Como ser humano E ter alguns entendimentos Que você pode estar Vindo a desenvolver Dentro do seu terreiro Desenvolvimento online Não existe É uma muleta Porque É uma muleta O que nós estamos dando Para vocês São umas muletas Aí essa pessoa Que vira pai de santo Dentro de casa Não sabe o que Dar um adobar Não sabe o que Dar bater paô Não sabe o que É fazer uma caçada Não sabe o que É um alguidar Não sabe o que É Não sabe dar Saudação por ixá Não sabe dar farinha Para o eixo Não sabe jogar água Na rua Para que serve Não sabe para que Molha a rua Não sabe para que Esquenta o chão Não sabe para que Fecha as encruzilhadas Não sabe nada É os mais velhos Que ensinam os mais novos Até para ser padre O padre Fica o tempo todo Para aprender Eu sei que é uma religião Que é de muito aprendizado Mas tem que tocar Tem que aprender E muitas vezes Eu mesmo Mas se me pede Umas receitas Assim Olha Vou dar um pau Para ver se merece Nem sempre merece A pessoa já quer A receita dada Ela não quer Colocar a mão Naquilo ali Para botar a fé dela Ela quer já A receita do bolo Muitas das vezes Quando você dá a receita Às vezes não sabe Fazer o bolo E aí faz assim A pombagina ensinou Que tem que pegar a maçã Cravejar com cravo Colocar não sei quantas moedas Botar canela Colocar cravo Colocar isso Fazer o pedido E mel Aí ela fez Receita do bolo Aí não aconteceu Sabe por quê? Porque você não ativou Sua energia Aquilo ali é uma oração Que se manipula Em cada cravo Que você está cravejando Você está fazendo o seu pedido Se foi fazer A receita do bolo Não usou sua mente Para isso Não é pombagina Que a culpada É você que não tem fé Ou então não tem merecimento Que tudo nessa vida Você tem coisa que se merece Tem coisa que se merece Não tem Você não sabe O que você fez Na outra vida Bom senhora Tem a santa magnésia Que nós esquecemos Que nós esquecemos E viemos viver Uma experiência totalmente diferente Muitas das vezes sim Carregando esse karma Para gerar dharma Aqui nessa vida E as pessoas Ficam com isso na cabeça É como se fosse O problema da minha vida O problema da sua vida Não é uma reencarnação passada É o que você faz Com a sua vida atual É Mas essa santa magnésia É uma coisa mais certa Senhor Chega aqui e zera E tenta de novo Tem coisas que são pontuais Que você vai até lembrar Conheci fulano Fiz isso Gosto disso Gosto daquilo Tenho aptidão para isso Porque isso faz parte Da santa magnésia Mas Quanto Você tem que esquecer Para poder cumprir aquilo Mas se catar qualquer um Hoje em dia E saber o certo e o errado A tendência é fazer a coisa certa Ou você já vai sair roubando Verdade Saber que Que deve ser educado Que tem que honrar Pai e mãe Que deve ser agradecido Deve ser honrado Deve ser trabalhador Não deve ser preguiçoso Não pode roubar Isso é básico Não precisa de um Moisés Vem trazer tababa de lugar nenhum não Isso aí Acho que se Chipanzé falasse Ele sabia obedecer isso aí Entende? É lidar Em sociedade Mas a pessoa Hoje em dia Já chegou uma mulher uma vez Ela tomou um sabão meu Eu quero queimar meu karma Como assim Você quer queimar seu karma? Eu não estou conseguindo cumprir Está muito difícil para mim Aí eu falo assim Você já foi cristã uma vez? Eu sou cristã A senhora é cristã Então a senhora parece que não é Porque se a senhora for ler lá O que o seu mestre falou Ele fala assim Na vida tereis aflições Está aflita minha filha Está nervosa? Quer acabar com o seu karma? É melhor não se matar Porque se matar vai piorar Está nervosa? Vai bescar Acaba a sua cabeça Tenha fé Não adianta querer queimar karma Que não há como queimar karma Uma vez que a senhora já foi a vencedora De bilhões, trilhões de gotinhas Quando a entrada do útero Chegou para ser uma vencedora Aí chega aqui Que quer já ser perdedora Está muito mimada Minha dona Ah, mas eu tenho doença disso Doença daquilo Tanto tem unheiro Tem o de peixe Tem isso, tem aquilo Tem problema de saúde Minha filha No mundo tereis aflições É isso É aprender a lidar com a dificuldade Para poder limpar o seu caminho Isso é viver o seu karma Ou você quer tirar Ah, eu não quero mais ter coisas difíceis para passar E eu quero só viver a champanha Tomando champanha E comendo caracol Aí isso já está bom demais Mas não é assim a vida Não é por isso que você decidiu vir nesse mundo Verdade O bom da vida Todo mundo quer trabalhar Para conquistar esse bom da vida Que é o processo que ninguém vê Ninguém sabe que Ninguém sabe não Todo mundo sabe que existe Mas ninguém quer passar pelo processo Todo mundo só quer o resultado Mas, seu João Tem gente fazendo o seguinte Tem um estado dos teorespeutas Que está falando assim Você vem aqui Nós vamos fazer o ritual da queima do karma Agora você está limpo Agora não tem mais karma É E com certeza está ganhando seu dinheirinho Para fazer essa bobagem Vou te livrar daquilo que é seu Ah, que poder Depois vocês falam assim Não tomar o santo nome de Deus Mas eles fazem pior que isso Vocês estão querendo ser mais que ele Estão querendo livrar a pessoa da lei Que ele mesmo deixou em cada um de cubi Não é São pequenos deuses Caminhando pela terra São aqueles que vão ser julgados Pela própria bomba No dia que tiver que passar na porta Larga Eu vou ajudar a dedar eles Eu vou olhar para o homem de branco E falar Eu sou homem de branco Você está precisando de alguém para julgar Está vendo aquele ali Aquele ali Aquele ali Aquele ali Aquele ali Que ele fez isso Aí a pessoa mesmo Que se julga Diante daqueles acusadores Eu serei uma acusadora Porque primeiro Primeiro eu sou Uma bela de uma conselheira Depois eu viro o diabo Aquele que acha que não Atende em seus pedidos Aí eu vou dizer Aquele ali fez isso Eu sou uma bela de uma anja da guarda Eu sou veneno de Deus Se precisar Eu sou um veneno Eu sou um veneno Um doce veneno Que cada um tinha que ter um pouco do seu E saber destilar De si mesmo esse veneno Eu vou tentar colocar em miúdos A senhora me corrija Para quem porventura Possa ter tido alguma dúvida Quanto a essa colocação da dona Mulambo Eu já prevendo O que algumas pessoas podem falar Dona Mulambo Quando você morre Você vai passar pelo seu julgamento Quanto mais rápido Você admitir suas culpas E pedir auxílio E tentar Ter uma renovação Da sua consciência Sem a carne Para Digamos assim Aliviar O sofrimento da mente Mais rápido Você é auxiliado E sai da situação que está Por isso Vou te falar uma coisa Tem muita gente esperando Que fala Você vai ter o dia do juízo final Diz o juízo final No dia que você morreu Meu filho Você chegou lá Diante de um tribunal Que é feito da tua própria consciência Acompanhado por alguns amparadores Que estão no caminho crístico Se é isso que você quer ouvir Um caminho crístico E esses amparadores Não tenha dúvida Se tiver um zapilin Se tiver uma pombagina Se tiver um eixo Ali do lá Que estava numa outra roupagem Em outro momento E agora pode estar Com outra roupagem Que pode te amparar A se julgar Porque cada um Será julgado Dentro do tribunal De sua própria consciência Então não fique esperando o dia Não pense que você vai dormir não Você mesmo vai decidir Logo depois que acordar De como compensar As coisas que fez Verdade Muitas das vezes Esse poder de decisão Acontece Sem a plena consciência Da pessoa Por isso Tanto tempo perdido Em determinado local É Mas é isso E assim Quanto a esse medo Que as pessoas estão Desesperadas Estamos agora Numa quaresma Não posso comer carne Uma xinga na segunda Não posso comer carne Saiba que teve um momento Que o próprio Deus Chegou e falou Para Pedro Como que você quiser De carne O que importa É que sai da boca Para fora Não que bota para dentro Deixa de pensar As coisas Deixa de dogma E mesmo assim Ele temou Então assim Teimem quanto Vocês quiserem Temer Teimem E temam Quanto vocês quiserem Temer e temar Cada um pode fazer Quanto quiser Isso só vai dar Atraso na vida Uma verdade Isso é uma verdade Mas quando a pessoa Tenta pelo menos Começar A fazer o certo Algumas coisas Já começam a ter Melhorias Não Principalmente pela ação Divina Vamos colocar assim Mas também pela própria Energia que se emana Eu vou falar uma coisa Para o senhor O senhor acha que eu já falei Suficiente que o povo Precisava ouvir? Dona Mulampo Sim Eu não vou tomar mais O seu tempo Agradeço muito A senhora Como sempre Extremamente necessária Essa nossa conversa Eu não gosto de me estender Porque eu acho que a pessoa Vai ter que voltar Toda hora Isso aqui que eu estou falando Para escutar mais dez vezes Para entrar na cabeça E mudar seu jeito E não tenha medo da quaresma Quem está fazendo trauma Na quaresma É você mesmo Não adianta se purificar No domingo E se desgraçar na segunda Ninguém Não tem Nenhum Demônio Tentando vampirizar A sua vida Tentando acabar com a sua vida É você que entra Na sua frequência Então é isso Se quiser ouvir verdade Vai na Umbanda Se quiser ouvir agrado Vai na Onde você achar Que não tem hipocrisia Porque onde tiver homem Errando Vai ter hipocrisia Em todo lugar tem Inclusive na Umbanda E a gente pelo menos Tem a consciência De tentar melhorar E muitas das vezes Somos cobrados A tentar melhorar Onde tem homem Tem erro Onde tem homem Tem erro Só saber separar Esse joio E esse trigo Sabe o que eu vou fazer agora? Receber meus Alguidá Que estão fazendo Muitas oferendas De agradecimento Para mim hoje E eu vou Me encruzilhar Hoje Dar meu axé Salve Seu João Salve Dona Mulamo Muito axé Para a senhora E muito obrigado Salve Tchau Tchau